E fala galera, ali já decorou a beleza? Sou que do Limposa? Aqui é o Limpia Rosa Tá tudo bem aí, mano? Tá, tudo bem Você deu uma girada ali, não sei, tá tudo bem, aparentemente Era pra dar uma relada só Só reladeira, entendi Agora o buguinho faz sentido Tá dando em drift, velho Nossa, que driftão Aqui tá um lono, velho Isso aí é The Krell 2, mano Você lembra o tanto que a gente disse que o The Krell, velho? Aquele nós jogou, hein, velho Meu Deus do céu Ah, isso aqui é muito redneck, né, velho? Olha isso E aí, bro? Ah, você que tem que falar Esse velho safado aqui E aí, bro? Só segurando a arma, fumando cigarrão Olha lá, mano O cara tem painel solar e tudo Ó, ele tá falando que você deve uma pra ele, hein Uma o quê? Um boquetão? Tá devendo Tá cobrando aqui já Eu tô aqui em cima do negócio Você que tá devendo, mano Não tô nem falando com ele Você que tá devendo, caralho Você que tá devendo, velho Você que tá devendo, velho Olha o Herc Cadê o Herc? Ah, aqui ele Ah, peraí Ah, ele vai com a gente Mas espera Ele tá orando O que você tá fazendo, Herc? Deixa eu falar com ele aqui Chega de reza, né Ah, bom Desculpa, não é que eu saia presumindo o gênero dos outros, nem nada Eu não quero te respeitar Nossa, tô falando com você aqui, Ti Falando com você, safado Falando com você aqui, Ti Nossa Nossa, ele perdeu o caramba do pai Agora ele tá dormindo fora, velho Que dó Que dó, mano Dó nada, caralho Olha pra esse cara, mano O Herc, se você quiser parar Você pode dar um tiro nele Herc? Vamos conversar, Herc? Aí Não, ele vai rezar de novo Aê Terminou a oração, vamos, Herc Ah, agora é de Uber, hein, mano Sim, banquinho de trás Só comentando a balada Nossa, sou bom Olha o jeito que ele dirige, mano Curvado assim, malandrão Segurando a Uzi Só falta colocar o bração pra fora Olha o Schultz-Burger Olha pra esquerda Olha o Schultz-Burger tentando acompanhar Tadinho Nossa Esse daí vai chegar cansado, hein Tadinho, Schultz-Burger Pô, ele tá passando o carro, caralho É, o Herc dirige que ele é uma véia Ele nem tentou entrar pra seita, velho O Herc é muito burro, velho Pô, mas não tá meio que da cara? É delícia Tadinho, Herc, velho Tudo que ele quer é ser amado Amado Ser mamado Pegou o cara certo, meu amigo aqui, ó Pra resolver esse problema O que? O Schultz-Burger, né? Ou você, né? O famoso boquinha de veludo Aliás, boquinha de veludo não Me dá aflição Dá tesão? Não, de lembrar de esfregar o pau no veludo Deve ser horrível, velho Nossa O que? É verdade Cortar o pau com sulfite Olha, vamos dar a volta, então Pegar eles por trás Tocaram o rebu Tocaram o rebu Essa é... Aquilo é o bagulho de explodir? Não, não é Só tá vermelho mesmo Ó, daqui eu consigo levar os dois, hein? Acho que eu tô numa posição boa Agora se você quiser começar a atirar, é nóis Então... Pera lá Tchabau O que? Nossa, fiz espetinho, fi Você viu o Herc? Ele deu... Olha o Herc, velho Que apelão, mano Ele tá usando RPG Ah, vamos rushar neles, porra Vamos então Vamos em tower Só tem mais um lá, né, velho É aqui em cima, hein? Subindo Mas assim, a gente tem que pegar o carro dele Não parece que tem um carro aqui em cima Mas tudo bem Partiu, caralho! Partiu, caralho! Ah, saco na minha cara! Ah, vai fazer mais uma aqui? Ah, você vai primeiro Só pra... Vou ter dois sacos na sua cara Tá meio horrível Cadê o saco? Ah, tá meio horrível Próximo é na minha cara Ah! Ah, cara Genial! É... X-Burger! Ah, obrigada Ah, X-Burger aqui, ó Saco na sua cara Tira esse saco, Betão Você queria tanto? Geronimo 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 Tem como voltar aqui? É... Tem Vai lá, vai primeiro, vai Ah, não Ah, isso Deixa... Só não cai na metade do caminho Vai, vem atrás, vem atrás Com tudo Tô indo, tô indo Eu vou ficar de calma Abre a boca, abre a boca Agora devolve minhas bolas Será que é aí mesmo? Será que? Ah, é mesmo Tem um monte de inimigo aí Nossa, tem um cara com lança-chama, velho Não sei se é lança-chama essa porra aqui Lança-chama? Não precisa ficar com medo Ah, que time médico Depois que eu amaciei todo mundo, né? Olha o carro que longo, tio Deixa eu ver se vale a pena Ah, carro típico americano, redneck Proteta o VIP, tio Sobe aqui, ó No atirador Peraí, tem Tem nego aqui ainda Acabou minhas balas, porra Lixo! Boa Ele tá buzinando pra gente sair fora, é isso? Eu vou ficar aqui do lado dele Passando a mão na perna dele Entrei Vamos lá Leggo Simbora, Herc Pau Uh! Nossa, olha essa música, tiozão Ah, e agora eu tô no clima, hein? Agora eu tô no clima Então mate a todos, ó um bugui Caralho Um pouco forte só essa arma Toma bugui Toma bugui Caralho, explodiu os três Eita Explode, explode Ah, meu Deus Remarcado Cara, tá nessa aí, né? Caralho Agora ele tá falando com você, né? É claro, mas é que é do caralho Tira, filho Bora, caralho Aumenta a música aí pra entrar no clima Oh, clima dos psicopatas Olha o helicóptero Não! O perezinho, bosta Não sou eu que tô dirigindo, pra deixar claro, viu? Foi o arrombado do Herc que fez essa virada É, por isso que vocês se dão bem Vocês são meio parecidos Aham Mas você tá meninão hoje, hein? Ah, meninão hoje Menino, meninoso Menino, meninoso, meninando Meninando, meninando Ah, eu gostei dessa missão, Herc Ele tem o cabelo meio rosado, inclusive, sabia? É, que eu vi é vermelho É É É É Rosa queimado, né? Rosa queimado é vermelho Olha lá, papai A Nancy voltou Ah Gerente de campanha Ficar rodando suas placas na esquina A primeira tarefa que tem é levar Júnior com você pra onde você for Pra eu não precisar mais o via de risco Nossa O gerente de campanha é tirar o filho dele perto dele Caralho Pra ele não ter que escutar o Pia rezando pro Rei Macaco Tá, jóia Muito obrigado, senhor Eu saquear ele aqui rapidinho What? What the fuck, mano? Que que é isso? Você matou o velho, caralho Não foi eu não 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 foi o meu, foi o macaco Foi o meu macaco Foi o porco Foi o porco Ô, faz o seguinte Seleciona o Herc É Como bem pro da equipe, né? Tira o X build Pronto Mira Mira no pai dele e aperta a G Será que ele consegue matar o próprio pai, velho? Não dá, né? Não dá Ele só avança Ah Ia ser muito da hora Você é cruel, hein Caralho Caralho Imagina, velho Mata o velho Obrigar o filho a matar o próprio pai, velho Puta, sádico pra cacete Caralho Ah, vou matar a família, então, velho Aeeee Porra Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Quem curtiu, deixa aquele like E compartilha nas redes sociais É isso aí Se você não é inscrito aqui no canal da Unisoft Brasil ainda Inscreva-se E a gente se vê na próxima E tchau Um abraço Até a próxima E tchau Caralho, que dor Caralho, que dor Ei Você aí Agora que o vídeo acabou Não esquece de clicar no link da descrição E conferir a promoção, rapaz Ah, ah, ah E aí Legenda Adriana Zanotto